Agora, a questão é, se eu, por exemplo, sou um pastor, consegui sair do zero e chegar nos 30, mas não passo dos 30, como é que eu supero esse platô? Eu consegui fazer muito bem as cinco coisas que tu falou, mas eu não sei o que eu tenho que fazer agora para conseguir crescer para além de 30. Qual é o próximo estágio dessa escada que a gente falou e o que eu tenho que fazer agora para crescer para além dos 30? Bom, a partir dos 30, e 30, assim, não é um número cravado, né? Isso pode ser entre 25 e 40, né? Mas vamos colocar os 30, assim, como uma referência. A partir dos 30, a gente precisa começar a criar algumas estruturas mínimas. Então, por exemplo, uma coisa que você mencionou que normalmente não vai existir no primeiro estágio. No segundo estágio, você já precisa desenvolver uma atividade para as crianças, você já precisa olhar para os pais que chegam com seus filhos ou para crianças amigos dos filhos dos pais que chegam com seus filhos que elas comecem a ter um espaço mais delas dentro da igreja. Porque o que vai acontecer? Hoje, nos tempos que a gente está vivendo, muitos pais têm essa preocupação de o meu filho vai receber uma boa educação cristã, o meu filho vai se desenvolver bem naquele lugar, o meu filho vai ser bem cuidado, bem acompanhado. Então, o que nós vamos observar? Normalmente, trabalhos que começam do zero a 30, eles têm poucas crianças. Você vai ter, às vezes, jovens ou casais jovens sem filhos ou você vai ter pessoas de meia idade para cima que já têm filhos com 18 anos, 18, 20 anos de idade, que participam daquilo que está acontecendo na casa. Porque pessoas que têm filhos com 5, 8, 10, tendem a procurar um local onde os seus filhos sejam atendidos também. Então, a gente tem que pensar que, se eu comecei mesmo com casais jovens sem filhos, eles vão começar a ter filhos. E se eles começarem a ter filhos e o ambiente não for propício para que eles criem os filhos, a tendência é que eles vão sair. Eles vão procurar outros lugares para poder ter os seus filhos. Então, você vai precisar começar a criar estrutura para isso. Isso vai demandar de você começar a pensar em um local, um espaço físico que não seja uma casa, que você possa ter o culto de domingo nesse local, de uma forma diferenciada. Isso vai demandar de você que o grupo, que até então a igreja era o grupo, que ele passe a ser acessório para que as pessoas possam ter um acompanhamento, porque se você vai para 30, 40, 50, 60, você precisa reunir essas pessoas agora em três casas, em quatro casas. Então, você vai precisar ter, agora, pessoas que conseguem ensinar outras pessoas. Então, você vai precisar investir na vida de pessoas para que eles deem conta de reproduzir aquilo que até então só você fazia na área do acompanhamento, do ensino, do cuidado. Você vai ter que mudar a sua forma de comunicação, porque você comunicar numa roda, numa sala de uma casa, é muito diferente de você comunicar para uma plateia e aí você precisa saber fazer essa comunicação. Tem pessoas que, quando estão no zero a 30, às vezes, eles alugam um espaço, colocam as cadeiras, pegam a caixa de som e falam como se tivesse 100 lá dentro. E ele olha e tem 10. Não, com 10, você senta numa roda e você dialoga com essas pessoas. Agora, com 50, você não senta numa roda e dialoga, porque se alguém começar a participar, acabou o Google. Os outros vão falar, falar, falar. Você não dá conta de desenvolver a ideia e transmitir para eles o que você entende que eles precisam saber naquele momento. Então, o estilo de comunicação, ele vai precisar mudar. O estilo de liderança precisa mudar. Então, a descentralização vai começar nessa etapa agora e mínimas estruturas precisam surgir. Você vai precisar ter mínimas estruturas para um culto. Então, você vai ter que construir a sua liturgia de culto, levando em consideração o local onde você está, a cultura que você quer alcançar, pensar assim, quantas horas esse culto vai durar, que elementos precisam estar presentes nesse culto, que estilo de música nós vamos adotar, como estilo de música dessa comunidade, a forma da adoração coletiva dessa comunidade. E aí, a partir disso, ter pessoas, começar a treinar pessoas que assumam essa posição, para que, então, a estrutura aconteça. Então, o que vai acontecer? O líder, o plantador da igreja, o pastor, ainda é a peça central do que está acontecendo, mas ele já está em um processo de delegação, de treinar pessoas para fazer determinadas coisas, muda a natureza do grupo, e aí a igreja começa a se desenvolver a partir daí. Perfeito. Então, algumas novidades aí para romper a barreira dos 30 e chegar na próxima etapa. Eu vou ter que precisar de um local, começar a pensar num local para a reunião, eu vou ter que mudar, começar a descentralizar, a formar líderes para começar a liderar outras pessoas, porque o cara não vai conseguir pastorear todo mundo sozinho se que a igreja cresça. Mudar o estilo de comunicação, que é até engraçado o exemplo que você citou, tem gente que, na fase do 0 a 30, comunica como se estivesse na fase muito adiantada e fica meio estranho. Parece que é na ânsia de dar um passo de fé, que a igreja vai crescer, ele já pula uma etapa, a etapa do prédio, talvez nem precisaria de um prédio, ele já alugou um prédio, já está falando, e já podia ter... Cara, eu já coloquei terno e gravata e subi num púlpito e peguei um microfone com caixa de som para cinco pessoas. Cinco pessoas. A minha esposa e mais quatro sentados nas cadeiras, nem tinha pandemia, mas estavam com distanciamento social, e eu preguei para essas pessoas um sermão expositivo. Eu fico pensando, para que eu fiz isso? Olhando para o auditório, assim... Vamos conversar sobre esse assunto aqui, como é que isso é na sua vida, olha aqui que Jesus falou, para cinco pessoas, é plenamente possível que você pregue a mesma mensagem, aplique, reteba um feedback imediato, já faça um misto de pregação com aconselhamento, com direcionamento, não sei o quê. Só que, às vezes, a tradição ingessa a gente. E eu estava fazendo isso, sinceramente, com todo o meu coração totalmente fiel a Deus, eu queria agradar o Senhor, e estava fazendo uma coisa descontextualizada com a fase que eu estava. E isso, certamente, atrasou muito o desenvolvimento da igreja, porque eu não sabia como fazer diferente. A gente tem que trabalhar ali com a verdade nua e crua do que está acontecendo, e se adaptar àquele formato. Então, comunicação. Adaptar a comunicação ao número de pessoas, ao contexto que a gente está de crescimento. Comunicação é um item. Outro item que você citou, o quarto ponto aqui que eu estou contando, novos ministérios. Tem ministérios que, do zero aos 30, nessa fase, não são tão necessários e importantes, mas aqui passam a ser. Tu citou um, que é o Ministério Infantil. Tem pessoas que vão querer levar filhos, e se não tiver, eles não vão levar, não vão para a sua igreja. E acho que tu citou já de começar alguma coisa de música, ter uma pessoa só para isso. Não sei se mencionou. Tem a liturgia. Liturgia. É a questão da liturgia. Desenvolver essa parte. A gente vai começar a ter pessoas que a gente chama de diáconos, pessoas que vão ter que cuidar administrativamente da igreja, que consigam se preocupar com a chegada das pessoas para o culto, com a organização, com o que está acontecendo, que nos bastidores consigam fazer as coisas acontecerem. Então, você tem que ter pessoas que vão fazer isso, pessoas que vão tocar, que vão cantar, pessoas que vão recepcionar os visitantes que chegaram, que vão poder conversar com eles, entender eles, uma piada, onde é que eles vieram, como que eles chegaram ali, o que é que eles precisam, o que seria o próximo passo deles. Porque dos 30 aos 70, vamos colocar assim, diferente dos 0 aos 30, que o pastor, ele tem contato literalmente com todo mundo, todo mundo que chega ali vai conversar com ele, e muitas vezes chegou por causa dele, dos 30 aos 70, não, você não tem como conversar com 60 pessoas num domingo. Então, você precisa, para não perder pessoas que foram ali, você precisa ter pessoas que vão conseguir já acompanhar inicialmente essas outras pessoas, mapear as necessidades dessas pessoas, para então conduzi-las para o próximo passo. E aí, tudo isso precisa, esse treinamento, ele precisa acontecer quando está chegando nos 30, quando existe a ideia de que não, a partir do nosso local de reunião, nós vamos nos encontrar de determinada forma, nós vamos executar determinadas coisas, e aí, a partir disso, nós vamos tornar público o nosso evento. Então, essa questão desses estágios de crescimento da igreja, dos 0 aos 30, 30 aos 70, esses platôs que a gente chega, para que eu rompa um platô e saia de um estágio para outro, eu já tenho que, quando eu estou me aproximando dos 30, eu já tenho que estar treinando pessoas para estarem prontas para executar as funções do próximo estágio. Estou pensando nos ministérios que eu tenho que criar, talvez eu nem precise agora, não tenha essa demanda tão imediata, mas se eu quero crescer, eu tenho que estar pronto para receber esse crescimento. Então, eu tenho que antecipar os passos e os treinamentos que eu tenho que fazer no estágio anterior, sempre. Isso, isso, porque senão você trava, a gente vai chamar de barreiras de crescimento, sempre existe uma barreira de crescimento. Então, se você vai antecipando, você vai vendo que ela está chegando, você se prepara para saltar ela, para transpor ela. Então, se você só se preocupar com ela, a hora que chegar, vai parar. Aí, isso é a diferença de se a igreja vai continuar crescendo continuamente ou se a igreja vai ter momentos que ela cresce e para. Aí, você se dá conta que tem uma barreira. Aí, você se dá conta que tem que usar isso, mexer naquilo, não sei o que, não sei o que. Aí, retoma o crescimento, para de novo. Ou, cresce e para e a pessoa não sabe o que está acontecendo porque ela pensa, não, a gente estava fazendo isso aqui ano passado e estava dando certo, deve ter acontecido alguma coisa esse ano que não deu, ano que vem vai voltar a dar certo. E continua fazendo a mesma coisa que é o que normalmente faz com que as igrejas, a maioria das igrejas, estagnem e cheguem em um determinado tamanho que elas não passam mais daquele tamanho. Então, você vai antecipar isso, preparar as pessoas à medida que está chegando, para que chegou, você só comunica. Gente, aquilo que a gente estava se preparando no mês passado, nos meses passados, chegou o momento. e agora a gente vai aplicar essa nova realidade. Aí as pessoas, elas estão se preparando para isso, elas aceitam, essa não vai ter resistência, não vai ter aquelas pessoas, não, mas aí a gente vai ter comunhão mais, aí a gente não vai, o pastor não vai saber o nome de cada um mais, e não sei o que, porque são as críticas que atualmente surgem. Então, as pessoas já se prepararam para aquilo, então, quando acontece, transpõe naturalmente, com fluidez, nessa, nessa, para a nova etapa. E aí, você começa a antecipar a próxima barreira e preparar pessoas para a próxima fase, o próximo estágio. Perfeito, então, e é importante você pontuar isso, porque essa é a finalidade dessa live, fornecer a previsibilidade para você ter um mapa do estágio que você está e qual é o próximo estágio que você tem que começar a se preparar para não estagnar no estágio que você está agora. Então, é para isso que a gente está dando esses checkpoints, vamos dizer assim, esses pontos de chegada que você tem que estar atento para não estagnar.